O Parque dos Macaquinhos é cenário ideal para diversas atividades físicas. E no próximo sábado, uma técnica que visa trabalhar o corpo todo, trazendo equilíbrio muscular e mental, poderá ser melhor conhecida pelos caxienses, o Pilates. E quais são os benefícios para quem pratica? E os principais benefícios que os alunos encontram é esse ganho de força muscular associado a também uma flexibilidade da tua musculatura. Então, ao mesmo tempo que você tem uma musculatura profunda, forte, você também tem ela flexível. Isso são os ganhos musculares. Eu também tenho um ganho na melhora da postura. Então, nós trabalhamos muito alinhamento, muita organização, muito controle. Então, não é nem rápido demais, nem lento demais. É o ritmo adequado para cada aluno, para ele conseguir estabilizar, movimentar a perna, movimentar braço. O Pilates também é procurado por quem sente dores relacionadas a problemas de postura, por exemplo. A maioria dos nossos alunos nos procuram justamente devido a dores que tem. Dores que já tem um diagnóstico, então é uma lesão na coluna, rompeu algum ligamento. Mas nós também procuramos, os alunos também nos procuram porque eles têm doenças crônicas que não têm uma causa diagnosticada, não têm uma hérnia discal, não têm osteoporose, mas têm alguma dor que é devida a alguma alteração postural ou até o próprio local de trabalho. Fica o braço de determinada forma, a coluna. Então, eles têm dores que são relacionadas à postura, os hábitos posturais. E isso é o que mais nos procuram, é para dores e reabilitação. Então, gostou da proposta do Pilates? Os benefícios se encaixam no que você procura? Então, não perca a oportunidade de vir aqui no Parque dos Macaquinhos no próximo sábado, a partir das nove e meia da manhã, quando dez estúdios de Pilates estarão oferecendo dicas, dando maiores informações sobre o que é essa prática. Que, além dos benefícios para a saúde, tem um visual muito bonito. Na verdade, essa beleza e essa estética dá a partir de um dos princípios do método, que é a fluidez. Então, a gente tem esse princípio da fluidez, que ele dá essa sequência de movimentos. São exercícios de Pilates em movimento, que uma transição com a outra, um exercício emendado no outro, a gente chama que dá essa fluidez da técnica. Por isso que fica que parece uma ginástica sincronizada, uma coreografia. Essa seria a principal fonte, porque é uma ginástica, e a ginástica tem essa história da coreografia. E Joseph Pilates, que é o criador da técnica, ele preservava muito essa questão do físico, da força, do próprio corpo fazendo o trabalho. E esse próprio corpo fazendo o trabalho cai nessa fluidez, que cai no ritmo, cai na respiração, cai na concentração. Então, tudo isso a gente aprimora e coloca isso no Pilates Day para vocês conhecerem. Então, venham, participem! Então, não esqueça, o Pilates Day, que está em sua terceira edição em Caxias, é neste sábado, das nove e meia da manhã ao meio-dia, no Parque dos Macaquinhos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá.